Estamos aqui no Parkour Misterioso, no GTA Online, hoje pessoal vai ser uma corrida misteriosa, uma corrida oculta, olha aquilo, estão literalmente lavando dinheiro pessoal, tem dinheiro dentro de uma máquina de lavar, mano que coisa maluca ó, é Misterioso Parkour 41, espero que vocês gostem, vai ser uma corrida pessoal passando em regiões ocultas aqui do GTA, regiões que a gente não conseguiria vir, a não ser em uma corrida maluca dessas, eita que eu teria que ter pulado galera, deu ruim, deixa eu voltar aqui ó, aqui ó, ai, ai, aqui ó, boa, lancei um mortalzinho, vamos só ver se eu vou conseguir passar, mano tem um barco no meio da cidade, véi, que coisa maluca, Gente, é um parkour muito misterioso, olha, deixa o joinha aí, porque essa aqui vai ser sofrido demais, e eu não sei como é que eu vim parar aqui em cima, tipo assim, eu não faço ideia como que eu vim parar aqui em cima, mano, tá lavando dinheiro aqui pessoal, olha isso, tem dinheiro na máquina de lavar roupa, Literalmente é lavando dinheiro mesmo, mano, mano, olha isso, passando numa lava, balde de lava, balde de lava, balde de lava, brabo, agora que a gente tá cego, Não consigo saber pra onde que eu tenho que ir, eu só sei que eu tô na primeira posição, pessoal, tamo mitando aqui, e gente, essa é a minha loja aí, lojadolipão.com.br, tá? Eu conto aí com vocês, compra o meu livrão aí que tá na pré-venda, pessoal, tá na pré-venda, daqui a alguns dias aí vai ser lançado, e você não pode perder, tá? A gente vai começar os envios daqui a alguns dias aí, ó, peguei o checkpoint da transformação, nervoso, nervoso. Aí, clã, agora só vamos, hein, mano, olha isso daqui, gente, que coisa difícil, velho, como que eu vou bater ali, velho? Boa, passei. O que que é aquilo ali que tá no... Velho, é uma pessoa que tá, tipo, dentro de uma lona, galera, que coisa bizarra. E, mano, tá todo mundo travado, eu tô me sentindo como uma pessoa de sorte hoje, ainda mais porque tem, tipo, 16 pessoas jogando. Tem 16 pessoas jogando e a gente tá numa posição muito top. Boa. Uou! Esquece, corrida insana. Eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar ou dentro do mapa, ou entrar em alguma casa misteriosa aqui do GTA. Ah, é bizarro porque o GTA daqui dois anos vai fazer dez anos de lançamento, né, daqui dois anos, mais ou menos. E até hoje a gente encontra umas coisas bizarras aqui no jogo. Umas regiões que ainda não foram exploradas direito. Muito louco isso, né, gente? E eu tô começando a achar que não vai ter GTA 6. O que vocês acham, hã? Tô começando a desconfiar. Que não teremos GTA 6 tão... Tão cedo não, galera. Do jeito que tá, né? E aí, ó. Do jeito que tá, né, clã? O negócio aqui tá difícil, velho. Difícil. Agora vamos lá nessa, vamos nessa, vamos nessa. Olha isso, galera. 16 pessoas. Misterioso parkour. É, o negócio tá louco aqui. Mano, olha isso daqui, gente. Mentira. Tem como passar em cima dessa cerca? Gente, eu nunca passei em cima desse lugar. Galera. Isso daqui que é habilidade no GTA, velho. Olha isso, ó. Opa. Passo aqui na cerca. Que isso, mano. Muito top. Tô tirando onda, galera. Literalmente tô tirando onda mesmo. Tem, assim, ninguém perto de mim. Olha, ali que eu acho que vai acontecer a mágica, pessoal. Preste atenção. Tem um checkpoint da transformação no meio da montanha, ó. Boa. Entramos pra dentro do mapa. Onde que eu tô? Meu Deus, pessoal. Mentira. A gente entrou na garagem, pessoal. Isso daqui não é onde que acontecem as corridas do... Aquela sede dos eventos de drift dessa DLC nova que saiu no GTA? Eu acho que é, pessoal. Aqui é aquele local de eventos, de drift, de corridas e tal. Que saiu naquela atualização. Aquela última atualização do jogo. Olha. Mano, olha que louco. Ué. Tá. Eu só não entendi ainda. Pra onde é que eu vou? Tem uma seta indicando aqui, ó. Vamos resetar? Vamos resetar? Vamos resetar que eu acho que deu uma pequena bugada aqui. Não é possível. É. Deu uma pequena bugada aqui, ó. Beleza. A gente vai lá e reseta. Nossa. Gente, isso daqui é gigantesco. Eu nunca explorei essa região. Aqui é onde que acontece aquelas... Onde a gente pode treinar drift, né? Aquela garagem secreta aqui do GTA. Tá. Vocês viram que tinha um checkpoint ali? Peguei aquele checkpoint. E a gente vai pro andar de cima. Ué. Tem mais de um andar? Ó. Peguei o checkpoint. Agora a gente reseta. Eu acho que tem mais de um andar, gente. Top. E aí? Aqui. Boa. Me transformei. Voltei pro limbo. Fiquei sem entender nada. E olha. Aqui no canal. Eu já postei muita corrida misteriosa. É só dar uma pesquisada aí. Que vocês vão achar muito parkour misterioso. Que a gente já passou. Em garagens misteriosas. Em cavernas misteriosas. E em muito lugar misterioso, pessoal. Louco demais. Pega a corvinha aqui. Agora a gente passa pra lá, ó. Dale. Dale. Dale que dale. Dale que dale. Aqui, ó. Três. Dois. Um. E... Ah, mano. Esquece. Aqui é o modo profissa ativado. E aí? Já tem gente aqui já. Quem que é? O Furus. Cara, tá profissa, hein? Aprendeu comigo. Dei aula pra ele. Ele aprendeu comigo. Aí, rápido assim nas corridas. Olha, entramos embaixo do mapa. Eu nunca vim embaixo do mapa aqui nessa localização. Aqui. Essa localização aqui. Essa daqui é nova pra mim, ó. No porto. Olha como que é o navio por baixo, gente. Muito gigante. O quê? Onde é que eu tô, pessoal? Uma mecânica. Ah, essa aqui é aquela mecânica. Velho. Eu sei onde que fica ela. Nossa, é muito longe. E aí? E aí? Tá. Tem uma seta. Indicando pra gente... Nossa, dá pra ver por baixo do mapa. Que sensacional, ó. Essa daqui que é a porta secreta, pessoal. A porta misteriosa, ó. Essa daqui, ó. A porta misteriosa. Ah, moleque. Vamos andar, vamos andar. Nossa, é muito macabro isso daqui. Não sei se o Furus não conseguiu passar por outro caminho. Eu segui o caminho certo. O caminho que eu tinha que seguir, eu acredito. Ah, mano. Tem que vir do outro lado aqui, ó. Ok. Passa aqui na água. Beleza, peguei o checkpoint. Agora é só acelera. Que a gente já pegou 40 checkpoints de 50. Muito top, pessoal. Censa, censa, censa. Mais um checkpoint. Será que a gente vai passar em uma outra região oculta? Misteriosa? Será que eu preciso resetar? É melhor, que aqui não vai dar boa. Bom, clã. Resetei. Mano, tá muito engraçado. Eu nunca tinha visto essa pessoa aqui, gente. Tipo. Beleza. Cortei um caminho bonito ali, hein? Ali deu pra dar aquela... Roubadinha. Ali deu pra dar aquela roubadinha. Eu nunca tinha visto aquela pessoa, gente. É tipo uma... Múmia. Só que diferente, velho. Ok. Ó, aqui nessa região ficava... Ficava a LC. Ladrão de carros aqui quando jogava GTRP ainda. Enganei o meninão ali, ó. Enganei ele. Enganei ele. Boa. Jet? Então vamos dar um peão de jet, pessoal. Falta pouco checkpoint. Conseguiram colocar até um submarino de decoração aqui no mar. Olha que louco. Até um submarino. Não, não é um submarino, não. Um barco. As ideias. Sei o nome desse barco aí é Tug. Tug. Alguma coisa assim. Tug. Tug. Top. E hoje, pessoal, como de costume, ó. Dei aula. E, nossa, muito massa. Não tem o que não invente, hein? Que região maluca que a gente passou hoje. Ó. Primeirão. Esquece. E lá vamos nós pra mais uma corrida, pessoal. Aqui a gente não para, não. Já saio de uma, já vou direto pra outra. Porque agora sim, ó. Vai ser primeirão de novo, galera. Eu tive que colocar modo fantasma. Porque vai ser uma corrida de espiral. Muito rápida. Olha só a espiral lá na praia. Vai ser uma corrida de espiral, gente. Muito louca. E... Vai ter vai e volta. E esse vai e volta aqui é impossível Da gente passar Sem tomar do fantasma, né? Porque não é uma corrida tipo vai e vem. É... Tipo de... Focado, igual aquelas corridas de reta vai e volta. Essa daqui é uma corrida de velocidade com stunts. Com saltos. Só que de quebra tem um vai e volta no meio pra gente ir pra volta dois. E aí isso daí obriga a gente a colocar modo fantasma. Ó, o Kruger ali já rodou. Esse carro aqui é muito estável, pessoal. É bom de freio. Muito rápido também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô gostando muito de fazer nesses últimos dias. Corridas aqui na praia, pessoal. Espiral como esse. Antigamente eu fazia muito arrepeteco na praia, né? Esses skill tests assim. E agora é bom a gente matar um pouco a saudade. Essa aqui eu nunca fiz, pessoal. Nossa, que louco. Parece até que tem um símbolo japonês ali no meio. Chega o bugar tudo. E aí, como que vai ser essa volta, ó? Checkpoint flutuante. Que isso? Mano, que volta absurda que eu dei. Você tem que virar ali manualmente mesmo o teu carro. E aí, se tu não for profissa, esquece. Esquece. Olha isso, ó. Ah, se eu tivesse aquela quicada ali em cima do teto, eu teria passado. Nossa, já tô em sexto. Velho, é só você dar um errinho que você cai tudo. Que eu tô com o coceiro do meu nariz, mano. Tatu. Vamos lá, galera. Volta dois. Dale. Voltinha dois. Pessoal, tem vídeo todo dia aqui no meu canal. Se inscrevam aí pra vocês não perderem nada, tá? Aqui tem vídeo todo santo dia. As onze e as duas e meia da tarde. Tem vídeo aqui no canal. Pra vocês não perder nada não, hein? Agora só vamos. Ó, tô acelerando todas aqui, clã. Caraca, velho. Ó, que corguinha braba aqui, ó. Mesmo assim, é difícil, mano. É alta velocidade. Aí, será que eu consigo ficar no pódio, pelo menos? Pegar aí a terceira posição? O que que vocês acham, pessoal? Rola ou não rola? Beleza. Aqui, ó. Olha. Manos, essa volta... Tipo assim, a gente consegue passar posições. Dá uma dica pra vocês, ó. Então, já pega o livrão aí, ó. Meu livrão. E a caneta na mão e já anota a dica. A parte mais fácil que tem pra você ganhar posição, velho. É na dificuldade, sabe? E a dificuldade dessa corrida aqui, ó. É nessa volta aqui. Então, se você não for muito habilidoso aqui pra voltar, ó. Nessa parte. Mano. Você perde posição mesmo, pra valer. É aqui que... É ali que a gente pode... Ganhar as posições, velho. É nessa parte ali, ó. Já tô em segundo. De sexto que eu tava antes, já tô em segundo. Porque eu fui profissa aonde é a parte mais difícil. Ó. Tô em primeirão, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque eu fui profissa na parte que era difícil. Quem que tá na minha frente, pessoal? É o Uriel, velho. Ah, o Urielzinho. Vai, eu vou te passar, mano. Pega não, pega não. Pô, corrida mega divertida, hein. Só que assim, se fosse modo contato, pessoal, me desculpe. Mas não ia dar a boa, velho. Tinha que ficar, tipo, dez minutos pra passar de uma volta. Pô, tá sendo bem acirrado aqui. Eu e o Uriel. Ficou em choque. Bateu. Ah, moleque. Capaz de não ficar nem em segundão mais, velho. Bateu ali. Aquela... Aquela região que a gente passou ali que é dentro do cinema. Velho. Dentro daquele estúdio. É tenso, velho. É tenso. Eu já bati quantas vezes ali. Mesmo assim, ele tá conseguindo os olhos atrás de mim, pessoal. Mas não vou deixar ele passar, não. Já levante a hashtag aí, Lipão Primeirão, tá? Lipão das antigas. I am back. Boa. Estou voltando. Filha da mãe, brother. Desgrama, velho. Cai no final. Ah, não, velho. Lipão das antigas e I am back. Piada da mãe, velho. E aí, clã? O Brasil não teve sorte, velho. Olha, mano. Fiquei em segundo. Perdi minha posição, velho. Que salto traiçoeira, mano. No final, velho. No final, mano. Pelo menos, ó. Fiquei em segundão, família. Fiquei em segundão ainda. Menos mal. Esquece, ó. Esquece, ó. Fiquei ainda em segundão. Tá valendo, galera. Tá valendo, mano. Olha o tanto de ET que tá jogando aqui comigo. Tem muito ET, pessoal. Muito ET. Vagalume. E é isso, pessoal. Assista minha loja aí, tá bom? Lojadolipão.com.br Já compra aqui meu livrão, tá bom? Que logo, logo vocês vão receber na casa de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Um abração aqui do Mano Lipão. Fui e tchau, tchau.